Opa, fala rapaziada, beleza? Eu de volta aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje vamos falar aqui do Vaxi NP-01 sem fio. E esse mouse aqui é o último lançamento da Vaxi e já dá pra adiantar pra vocês aqui, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores mouses, se não o melhor mouse em questões de acabamento que eu já tive a oportunidade de testar, mas eu vou entrar em mais detalhes sobre isso e tudo mais, todos os detalhes do mouse e também citar onde você pode comprar. Então, bora lá pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E bom, pessoal, do unboxing não tem muito o que falar, tá? Ele vem apenas com o cabo USB-C e o receptor sem fio juntamente com o extensor USB. Agora, o mouse em si, aqui sim temos um produto tipo de belíssima qualidade, tá? Ele é muito bem construído, a gente não vê encaixes ou rebarbas aparentes, que é muito comum em mouses mais baratos, na faixa de 250, 300 reais. Esse daqui acaba tendo uma construção, assim, praticamente perfeita, não tem nenhum tipo de fragilidade, posso apertar, posso balançar, posso bater na mesa, que ele não cede e não apresenta nenhum tipo de barulho, sem contar que ele é um mouse que tem um aspecto, assim, que é muito premium, tá? Ele é muito diferente de qualquer outro mouse dessa categoria ou mouses mais baratos. Ele passa muito essa sensação, assim, de um produto top, sabe? Um produto muito sofisticado mesmo em questões de qualidade e questões de acabamento. O próprio coaching, né? A textura aqui do plástico, né? O revestimento plástico que esse mouse tem é muito elogiado, assim, por praticamente todo mundo na comunidade gamer, tá? A comunidade, assim, gosta muito do coaching desse mouse aqui, consideram como o melhor coaching e eu concordo com isso, tá? Ela tem um grip e uma textura muito boa, eu gosto muito desse aspecto que os mouses da Vaxi tem, eu tive simplesmente todos os modelos, desde os primeiros que foram lançados, eu venho comprando, venho testando, embora eu não trouxe praticamente review de nenhum deles aqui no canal, exceto o XZ e o XZ Wireless, mas são mouses, assim, com um aspecto impecável, tá? Só quem teve mesmo, só quem teve a oportunidade de colocar as mãos vai conseguir entender isso, tá? Porque olhando pra câmera pode parecer apenas mais um mouse, mas quando você pega o mouse desse na mão, você sente, você vê que nitidamente ele tem uma qualidade superior a praticamente qualquer outro mouse do mercado. Aqui na parte de baixo, a gente tem dois feats que são grandes, que tem o mesmo aspecto dos outros feats dos mouses da Vaxi. Basicamente, num primeiro momento, ele não tem um deslize, assim, tão bom, mas conforme for utilizando, vai dando uma melhorada, mas definitivamente é um feat mais voltado pro control, ele não tem tanto aquele aspecto mais smooth, né? Que tem, por exemplo, um Tiger Ice, eu não exatamente classifico isso como ruim, tá? É um feat que tem uma pegada mais control, tem muita gente que gosta, mas pra quem gosta de algo, assim, mais rápido e mais com a sensação smooth que eu citei, eu recomendo trocar pra um Tiger Ice, por exemplo, ou um Quarry Pad, que vai ter um glide, assim, um pouquinho melhor, dependendo do seu gosto. Ainda aqui na parte de baixo, a gente tem o botão pra ligar e desligar, o botão pra trocar o debounce time do switch, o Poli Rate e a DPI. É um mouse que não tem software, tá? E pra fazer algumas mudanças, tá? Ele tem alguns modos, como o modo competitivo, o modo standard, ativar ou desativar o Motion Sync, tá? Tem algumas funcionalidades nele, eu vou dar uma breve explicada, mas eu também vou deixar na descrição o próprio vídeo da Vaxi, tá? Que tem as instruções ali de forma bem simples de como alternar esses modos aqui. Pra ativar e desativar o Motion Sync, tá? Basta segurar o botão da DPI e ligar o mouse. Com a luz azul tá desligado e com a luzinha verde tá ligado. Agora, pra colocar o mouse no modo competitivo, basta segurar aqui o botão do debounce time e ligar o mouse e ele vai piscar três luzinhas aqui. E dessa forma, no modo competitivo, tá? Ele acaba gastando mais a bateria, tá? Ela acaba durando em torno de 55, 50 horas. No modo standard, acaba durando mais ou menos 100 horas. E pra fazer uma carga completa, é em torno de uma hora e cinquenta. Bom, em questões de medida e pegada que eu recomendo pra esse mouse aqui, é o seguinte, tá? É um mouse pequeno pra mediano, tá? Ele tem 118 milímetros de comprimento. Tem 37 de altura aqui na parte mais alta. E a largura dele nessa parte do grip aqui é mais ou menos uns 57 milímetros. É basicamente um mouse voltado pra quem usa pegada claw ou pegada fingertip, tá? A minha mão tem 17 centímetros e meio e basicamente eu consigo utilizar ele com as duas pegadas, tá? Seja uma pegada claw apoiando no mousepad, seja uma pegada claw apoiando mais em cima do mouse, ou seja, uma pegada fingertip, tá? Fingertip pra mim não fica tão bom assim, porque meus dedos ficam aqui próximo do scroll. Acho que fica um pouquinho pra trás. Se eu colocar um pouco mais pra frente, eu acabo encostando a minha palma da mão no mouse, tá? Então, pra fingertip eu acho que fica melhor se você tiver 18 centímetros e meio, 19 centímetros. E se sua mão for ainda maior, 20, 21, vai ser basicamente as mesmas pegadas, tá? Claw e fingertip. Se sua mão for pequena, sei lá, coisa de 15, 16 centímetros, eu acho que dá pra riscar uma pegada a palma, tá? Embora eu não acho que seja a melhor pegada pra esse mouse aqui. E na questão do formato desse mouse aqui, é um formato assim um pouco diferente e que me agrada bastante. Então, uma curva assim bem de leve aqui na parte de fora e uma curva bem de leve aqui na parte de dentro, tá? Então, é um shape assim levemente ergonômico, é um shape diferente, isso me agrada muito, tá? A maioria dos mouses hoje em dia são de shapes semelhantes ou muito próximos. Embora, claro, não é um mouse que tem um shape novo, existia a versão com o cabo dele que já é bem antiga. Mas, muito bem-vindo aqui essa versão sem filtro. E quanto ao conjunto de botões aqui, pessoal, as versões com cabo eram muito boas, tá? E conseguiram deixar, digamos que melhor. Os laterais, eles são firmes e tem uma tatilidade muito boa, são bem espamáveis. Eles não são muito saltados pra fora, eles são assim bem rasos, mas quase não tem ali pre-travel ou post-travel. É uma implementação muito boa e pro meu gosto e pro meu uso, eu não tenho nada negativo a relatar sobre eles, tá? Eu basicamente uso pra puxar skill no Valorant, flash e smoke no CS. E achei que a implementação dele tá de fato muito boa, muito agradável, muito melhor que a grande maioria dos mouses que a gente encontra no mercado. O scroll tem marcações muito bem definidas, tá num espaçamento, assim, muito bom. E também não é barulhento, tá muito melhor do que as outras versões já lançadas, inclusive do próprio XZ. E os principais, eu não preciso nem dizer, rapaziada. Eles são muito bons, eles já eram muito bons e continuam excelentes, sim, uma tatilidade muito boa. É um switch que não é muito pesado, é até que leve e é muito crisp. Com praticamente zero de pre-travel e, assim, o tensionamento desse switch, eu acho que é na medida, não precisa fazer muita força pra acionar. E tem um pouquinho de post-travel ali pra dar uma folga no botão, pra dar um certo conforto. Mas não chegam a encostar na carcaça, né, e gerar aquele post-travel excessivo. Então, assim, são cliques tão muito bons como já eram bons anteriormente. E, bom, na questão da performance desse mouse, Esse mouse, guys, é o seguinte, tá? Ele é um mouse feito e voltado pra esportes, tá? A Vaxi, pra quem não sabe, ela foi fundada por ex-funcionários da Zaui. Se eu não me engano, eram os cabeças da Zaui que foram lá, saíram por insatisfação e fizeram a Vaxi. Então, a Vaxi faz mouses pensando em nível competitivo. E esse mouse usa o sensor PixArt 3395. Não encontrei nenhum tipo de problema. É um mouse que, de fato, entrega uma alta performance. Infelizmente, eu não consigo medir isso, tá? A gente carece de ferramentas que possam medir isso. Só existe uma ferramenta no mercado, que é o L-DAT. É um protótipo da NVIDIA. E a NVIDIA Brasil simplesmente não me responde, não fala nada. Tô disposto a comprar esse produto, mas eles tão cagando pra mim, infelizmente. Mas, nos meus testes e na minha percepção, tá? Não notei nada de errado. É um mouse que tem, de fato, um baixo tempo de resposta. Assim como outros mouses do mercado. Provavelmente, ele tem ali alguns milissegundos mais rápido que mouse de entrada. E outros mouses do mercado também. Mas, como eu falei, eu não consigo medir isso. É só, simplesmente, a minha percepção de uso mesmo. Mas é um mouse que, pra vocês que estão procurando algo pra jogar em nível competitivo, seja um alto nível competitivo, é pra comprar e jogar tranquilamente. Porque não vai ter nenhum tipo de problema em questões de performance, tá? É um mouse voltado mesmo pra alto nível competitivo. Seja na latência dos cliques, ou seja na questão do desempenho do sensor, tá? É um mouse pra comprar e jogar despreocupado. Quanto à minha encomenda, tá? A Vaxi declarou um valor simbólico, né? Dessa forma que eles fazem. Eu nem pedi nada, tá? Foram eles mesmo que declararam o valor mais baixo. Chegou super rápido, tá? Chegou, acho que, coisa de menos de duas semanas. Eu não lembro a quantidade de dias exata, mas eu coloco aí na tela. E foi, sim, tipo, muito rápido. E eu também não fui taxado, tá? Mas, vale dizer que pode, sim, acontecer. Embora comigo ainda tá sendo um pouco raro de ser taxado. E quando eu sou taxado, eu tô sendo taxado em cima do valor declarado. E, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Qualquer dúvida, pode perguntar nos comentários. E até o próximo review.